Olá, bom dia! Seja muito bem-vindo! Eu sou Joyce Hasselman e junto com o Lauro Jardim e equipe de Veja trago para você as principais notícias do dia para você começar a sua manhã muitíssimo bem informado aqui no Giro Veja. E teve mais uma atrapalhada lá no Palácio do Planalto. A gente segue direto para o Rio de Janeiro, Lauro Jardim do Radar Online. O Lauro, amadorismo é a palavra que cabe muito bem nesse momento envolvendo a presidente Dilma e a tentativa de encontrar o ministro da Fazenda. Conta tudo, Lauro. Bom dia! Bom dia, Joyce. O governo escancarou ontem incompetência e amadorismo, como você disse, na condução da reforma ministerial. É como se não bastasse, ele patinou logo na escolha do ministro mais importante de todos, que é o ministro da Fazenda. A recusa do presidente do Bradesco, o Luiz Trabuco, ao convite para assumir o ministério da Fazenda foi uma atrapalhada única, quase épica. Quer dizer, como é que a presidente Dilma recebe o Lázaro Brandão, o todo poderoso presidente do Conselho do Bradesco, no Palácio do Planalto, na terça-feira, para falar que queria o Trabuco como seu ministro da Fazenda e recebe um não dois dias depois? Isso é simplesmente inacreditável. Tem um ritual do poder, óbvio, feito para não macular a autoridade do presidente da República, que é o seguinte, cara a cara com o presidente da República, o sujeito vai lá para receber um convite e aceitar. Óbvio que previamente ele já foi sondado e se não se interessar nessa sondagem feita antes, evidentemente as coisas não avançam. E assim a gente, claro, se preserva o presidente da República. Só que essa regra foi quebrada de uma forma amadora. Tancredo Neves já ensinava isso, né? Você manda alguém sondar e vê lá como é que é, se o pretenso aceitar e pronto, aí convida, oficializa. É mais ou menos assim, não é, Lauro? É, exatamente. Só se faz o convite quando está tudo combinado antes, o convite feito pelo presidente. É só para tirar foto, né? Exatamente, exatamente. O resultado de tudo isso é que, quer dizer, não só expôs a presidente Dilma, como ainda, evidentemente, vai fragilizar aquele que foi escolhido, que aparentemente deve ser mesmo o ex-secretário executivo do Guido Mantega, o Nelson Barbosa. Quer dizer, serviu para fragilizar ainda mais o nome que foi anunciado. Ou seja, o ano de 2015, que vai ser naturalmente difícil, a Dilma está tornando ainda mais complicado o 2015. Bom, por enquanto, não abemos ministro da Fazenda. Só uma possibilidade, Lauro. É, a promessa era que nessa semana, ou seja, na volta dela da Austrália, isso ia se resolver. É, mas a semana lá pelos lados do Planalto nem sempre tem só sete dias, Lauro Jardim. São semanas longas. Obrigada, Lauro. A gente se fala na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você. Para você também. Exclusivo. O site de Veja mostra que obras são tocadas neste momento pelas empreiteiras envolvidas na Lava Jato. As informações com Mariana Zilberká. As nove empresas investigadas pela Operação Lava Jato, que tiveram inclusive representantes presos na última semana, são responsáveis por grande parte das maiores obras públicas realizadas no país nos últimos anos. Segundo o Balança Anual, divulgado pelas empreiteiras, Juntas, Camargo Correia, OAS, Mendes Júnior, Engevix, Galvão Engenharia, Queiroz Galvão, Odebrecht, UTC e Ieza, lucraram R$ 29,4 bilhões em 2013. Além de hidrelétricas, linhas de metrô e outras obras de infraestrutura, as empresas que formam o chamado Clube do Bilhão construíram sete das doze arenas da Copa do Mundo, totalizando R$ 4,2 bilhões em contratos. Reportagem do site de Veja mostra levantamento das principais obras atribuídas a cada empreiteira. Mariana Zilberká de São Paulo, Giro Veja. E a lista das obras você encontra lá no site de Veja, veja.com. E o Banco Central bloqueou uma dinheirama do Clube do Bilhão, Larissa Borges. Bom dia, Joyce. Em mais um desdobramento da Operação Lava Jato, o Banco Central e instituições financeiras bloquearam quase R$ 50 milhões nas contas de empresários, lobistas e empreiteiros suspeitos de participar do chamado Clube do Bilhão. Apesar de os bancos terem conseguido bloquear altas quantias, como mais de R$ 20 milhões do vice-presidente da Ijevix, algumas contas já estavam zeradas quando a ordem judicial foi recebida. Para a polícia, isso é um indicativo de que pode ter havido vazamento de informações para que os suspeitos pudessem ter tempo de esvaziar as contas antes do pedido de bloqueio. Larissa Borges, de Brasília, para o Giro Veja. E a CPI da Petrobras, com tantas denúncias no escandalômetro, vai ser esticada. Gabriel Castro. A CPI da Petrobras foi prorrogada até o dia 22 de dezembro. O requerimento que pede a extensão do prazo foi lido em plenário nesta quinta-feira, depois que a oposição conseguiu recolher o número mínimo de assinaturas necessário para a alteração na data. Até então, a CPI se encerraria já no próximo domingo, sem sequer um relatório final. Agora, os parlamentares da oposição também se articulam para a criação de uma nova comissão parlamentar de inquérito em fevereiro, assim que a nova legislatura tomar posse. O PSDB pediu nesta quinta-feira ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, que a presidente da Petrobras, Graça Foster, seja afastada e investigada pela prática dos crimes de prevaricação e de falso testemunho. Isso porque, quando esteve na CPI da Pedrobras, em junho deste ano, ela negou ter conhecimento do pagamento de propina a funcionários da empresa por integrantes da holandesa SBM Offshore. Acontece que a própria Graça Foster admitiu na última segunda-feira que já sabia dessas irregularidades em maio deste ano. Gabriel Castro, de Brasília, para o Giroveja. E a gente segue direto para Curitiba. Daniel Aydar, que grande a expectativa, hein? Com o depoimento de Fernando Baiano, o lobista do PMDB. A Polícia Federal interrogou nesta quinta-feira o doleiro Alberto Youssef, em Curitiba. Estavam programados os três depoimentos de executivos de empreiteiras presos na Operação Lava Jato, mas os advogados não confirmaram que foram realizadas essas oitivas. Youssef foi ouvido com parte do processo de delação premiada, pelo qual se comprometeu a entregar provas do esquema de corrupção da Petrobras em troca de uma futura punição mais branda pela Justiça. Mas a grande expectativa, Joyce, é pelo depoimento do lobista Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano. Isso deve acontecer por volta das duas horas da tarde desta sexta-feira. Baiano é considerado o principal operador do PMDB no esquema de corrupção da estatal e aparece, em documentos apreendidos na investigação, como beneficiário de pagamentos milionários em espécie distribuídos pelo doleiro Alberto Youssef. Políticos estão apavorados com a possibilidade de Baiano falar aos policiais tudo o que sabe sobre as negociatas na estatal. Mas a julgar pelas declarações do advogado Mário de Oliveira Filho, que defende o lobista, Baiano pouco deve colaborar com as investigações. Ele deve permanecer em silêncio ao falar com os delegados. Daniel Aydar, de Curitiba, Giro Veja. Muito bem, está aí um giro rápido com as principais notícias do dia. Para você começar a sua manhã muitíssimo bem informado aqui no Giro Veja. Já e sempre, a informação exclusiva de Lauro Jardim, do Radar Online. Uma ótima manhã para você e você já sabe, já já a gente se vê, porque a informação não para aqui em Teveja, a tvdveja.com. Nosso encontro está marcado para as 11 horas. É daqui a pouquinho. Eu espero você. Tchau. Tchau.